Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Vamos bater um papo a respeito do fim das mídias físicas. Não é com grande entusiasmo que eu falo isso aqui. Até porque tem uma coleção grande de mídias físicas aqui. Cartuchos, CDs, Bru-rays, de vários consoles que eu adquiri ao longo da minha vida. E tem um carinho muito especial pelas mídias físicas. Mas precisamos estar atentos às mudanças de mercado. Infelizmente, a tendência é que as mídias físicas, aos poucos, irão sumir. Eu estava lendo uma matéria que eu achei muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês aqui e nós vamos discutir, nós vamos debater. Nós vamos voltar no tempo e ver que realmente o mercado de games, não só de games, mas do entretenimento em geral, caminha para o fim. A extinção das mídias físicas. Claro que os grandes entusiastas, os colecionadores, vão continuar comercializando as mídias físicas. Mas a tendência da maior fatia do mercado é realmente acabar com as mídias físicas. Vamos para a matéria e nós vamos debater e conversar um pouquinho aqui. Para o CEO da Frontier, mídia física tende a sumir em dois ou três anos. Vamos ler aqui para a gente poder entender em que ele está se baseando, por que ele fez essa afirmação. O CEO da Frontier, David Braben, acredita que a pandemia do novo coronavírus acelerou a transição em curso da mídia física para um futuro totalmente baseado na distribuição digital. Falando durante um evento promovido pelo site Games Industry, o fundador do estúdio responsável por jogos como Elite Dangerous e Zoo Tycoon, observou que houve um aumento considerável na compra de jogos por canais de distribuição digital este ano, por consequência da pandemia e do isolamento social. Abre aspas aqui para ele. Vimos uma aceleração na transição do físico para o digital, disse ele. Isso é uma coisa boa. Provavelmente levará dois a três anos para que a mídia física desapareça. Mais ou menos. E provavelmente isso acelerou um pouco essa escalada de tempo. O que nos chama a atenção aqui? Até a sobrinha aqui para mostrar em que ele se baseou. A EA, a Sony e a Take-Two revelaram em apresentações de resultados financeiros recentes que a mídia digital agora representa metade das vendas de jogos de consoles. E essa porcentagem tende a crescer até o final do ano. Até o final do ano. Então, nós vamos ver que a mídia digital já chegou na mídia física. Alguns anos atrás, 2016, 2015, nós não tínhamos essa grande quantidade de vendas de jogos digitais. Os PCs já haviam abandonado totalmente a mídia física. Eu não vejo ninguém comprando jogo de PC em mídia física. A prova disso é o sucesso da Steam, o sucesso da Epic Store, o sucesso da GOG, o sucesso da Origin, da EA. Provam que o PC, o jogador de PC, já migrou totalmente. Não é como eu lembro muito bem quando eu tinha meu 486 e eu queria jogar Street Fighter no meu 486. Eu tinha ali 21 disquetes, cara. Para me instalar um jogo, eu colocava 21 disquetes. Hoje em dia, eu não penso em pegar um DVD de Blu-ray ou um CD e botar aqui no leitor do meu PC e instalar. Até porque muitos PCs já nem vêm mais com leitor de DVD, de Blu-ray, de CD, não vêm com nada. Para você ver quanto obsoleta está a questão das mídias físicas. Como eu falei, lá em 2014, 2015, já se discutia essa tendência no mercado. Vou mostrar algumas matérias para vocês aqui. Lá de 2016, galera, olha só. Essa matéria de 2016 aqui diz o seguinte. Jogos digitais superam os físicos cada vez mais em vendas. Aqui, de acordo com o levantamento da agência, as mídias físicas de PC, Playstation 4 e Xbox One terão uma queda substancial em vendas até 2020. Isso eles prevendo lá em 2016. Então nós vemos aí que caiu bastante as vendas de mídias físicas e cresceu exponencialmente as vendas de mídias digitais nos consoles. Já já você vai entender, porque eu vou te mostrar um dado aqui que vai apontar para isso. Terão uma queda substancial em vendas até 2020. 18 bilhões a menos. Enquanto isso, o número de jogos comercializados pelos serviços online de cada plataforma Steam, PSN e Xbox Live, respectivamente, só aumenta. O salto esperado é de 57% no mesmo período, ou 13 bilhões de dólares. Lá em 2016, uma matéria do New York Times, está aqui, em 2015, um ano antes dessa matéria ali do Tecmundo. Olha só. A EA, editora de grandes jogos por trás de Maiden e Need for Speed, diz que cerca de 20% de seus novos jogos para consoles são baixados em comparação com 10% a 15% no ano passado. Para outros editores, o número pode ser de 25% ou mais. Então, galera, lá em 2015, as vendas, o aumento simbolizava aí 20% há 5 anos atrás. Hoje, já encostou e é 50%. 50%. Outra coisa que chama a atenção, e agora vamos falar do entretenimento em geral, não somente do mundo dos games, para você entender que a mídia digital, a mídia física realmente está com os dias contados, é o seguinte. Olha, matéria do ano passado, Samsung anuncia fim de produção de players de Blu-ray nos Estados Unidos. Ou seja, cada vez mais pessoas estão buscando mídias digitais. No entretenimento eletrônico, aí você pode ver a questão das séries, dos filmes, cada vez mais pessoas assinando Netflix, Amazon Prime, Amazon Prime, melhor dizendo, o Disney+. A questão da música, nós temos iTunes, Spotify. Então, a tendência, galera, a tendência também da indústria de games é migrar totalmente para as mídias digitais. Claro que tem os seus prós e tem os seus contras. Vou citar alguns prós aqui da questão das mídias digitais. Por exemplo, o fator preço final para o consumidor. E também os lucros das empresas. E se continuar no mesmo patamar de vendas, elas vão lucrar mais com a mídia digital do que com as mídias físicas. O que as mídias físicas envolvem aí? A questão das lojas, por exemplo, também que é um outro setor que está em grande crise. As lojas que vendem mídias físicas estão em grande crise. Por quê? Tem que ter o vendedor, você paga o salário para o vendedor. Além do salário que você paga para o vendedor, dependendo da loja, vai pagar uma comissão. Tem toda a infraestrutura por trás. Aí você vai ver que há uma concorrência desleal das lojas físicas com as lojas digitais. Então, a tendência é nas lojas digitais o preço ser mais barato do que nas lojas físicas. Claro que tem muitos entusiastas ainda que preferem ter a mídia física. Isso é um mercado que vai continuar. Quando a gente fala acabar, é que vai diminuir. Você pode ver que tem colecionadores aí até hoje que colecionam vários jogos. Ou vai ser vendido nas lojas, ou vai ser vendido em sites de usados. Mas vai continuar. É porque temos colecionadores e temos entusiastas. Eu mesmo sou um. Então, a tendência é diminuir. Outro fator, outro ponto positivo, como eu citei o ponto do preço aqui, a indústria de games tende a lucrar mais. Por quê? Porque a mídia física envolve a confecção da mídia, da caixinha, material impresso, gráfico. Envolve aí uma infraestrutura para transportar para a loja. E por aí afora. A mídia digital, não. E aí, para nós que somos consumidores, entenda o que eu vou falar. A maioria. A maior parte do mercado. A maior fatia do mercado. Quando eu falo aqui, vou falar a referente à maior fatia do mercado. Nós, consumidores, temos a tendência de quê? De procurar as promoções. De procurar o mais barato. Essa é a tendência de todo mundo que é consumidor. É ou não é? Nós vamos procurar o mais barato. E o mais barato nós vamos encontrar onde? Mídia física ou mídia digital? A mídia digital. Claro que tem gente que prefere pagar mais caro pela mídia física. Como eu, que gosto da mídia física. E vou pagar mais caro pela mídia física. Só que a maior fatia do mercado prefere buscar o mais barato. E aí é que entra justamente o que nós estamos falando. A tendência da diminuição da comercialização da mídia física. Então precisamos atentar para essas novas mudanças que estão acontecendo na indústria de games. E o CEO chama a atenção para isso. Ele não diz que é agora, mas ele diz que daqui a dois ou três anos. Pode acontecer? Pode. Como também não pode acontecer. Pode demorar mais. Mas que a tendência é essa e precisamos conversar sobre isso? O resto é a menor dúvida. Precisamos conversar a respeito disso. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha? Realmente as mídias físicas estão com os dias contados? Será que o CEO está dizendo que daqui a três, quatro anos realmente vai acabar totalmente a questão da distribuição das mídias físicas? E tudo será voltado para as mídias digitais? Será que ele está com a razão? Deixa aí nos comentários desse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho, que você fica sabendo de exatamente tudo o que acontece no mundo dos games. Temos lives diárias, vários vídeos diários aqui, sempre debatendo o cenário do mundo dos games e também do cenário geek, nerd geek em geral. Se você também chegou até aqui, deixa os likezinhos aí, compartilha o vídeo com a galera, porque assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui galera, até a próxima. Valeu!